Segundo a denúncia do vereador Eduardo Alves de Oliveira, protocolada no Ministério Público no dia 13 de janeiro, o presidente da Câmara, Pedro Gonçalves do PMN, conhecido como Pedro Muleta, Danilo Pérez do PR e Rovilson Donizete Nanini do PTB, fizeram uma viagem a Belo Horizonte nos dias 9 e 10 de dezembro para fazer um curso e gastaram no total de R$ 5.642,10. Valor considerado por ele muito alto. Ao analisar a prestação de contas, Eduardo disse que verificou que havia gastos de R$ 872,40 só com táxi em Belo Horizonte e comprovou que havia rasuras nas notas apresentadas na prestação de contas. Um valor muito grande desse recibo de táxi, deu em torno de R$ 870 só em Belo Horizonte, que daria para estar andando em torno de 300 quilômetros, que é uma coisa fora do normal. Aí convidei os vereadores para estar conversando, dando uma explicação, outros vereadores também, para a gente sentar e ver o que tinha acontecido. E a gente percebeu que os dois vereadores estavam jogando um pouco a culpa em cima do vereador Danilo. O vereador Danilo não estava sentindo muito cômodo com isso, foi lá e entregou. Diz que eles foram numa boate e que ele pagou, tinha pagado com cartão de crédito dele, a conta dos três juntos, e que no outro dia, quando ele foi cobrar eles desses valores, eles deram esses recibos de táxi para ele, falando que já pagaria a conta. Depois de recebida a denúncia, nós procuramos o vereador e presidente da Câmara de Botelhos, Pedro Gonçalves, para responder por ele e pelos colegas de viagem. Ele negou que tenha ido a uma boate em Belo Horizonte. Jamais, jamais, isso daí eu vou acertar com ele na justiça agora. Ele levantou essa questão, fez a denúncia e está no Ministério Público pedindo informações sobre as nossas despesas. Vou prestar as contas ao Ministério Público e eu vou acertar com ele na justiça agora. E afirmou ainda que o que está acontecendo é um jogo político e as denúncias serão esclarecidas ao promotor de justiça. Quando da prestação de contas na Câmara dos nossos gastos, equivocadamente nós colocamos despesas que eram despesas particulares nossas, despesas de táxi, que foi de cunho particular, que nós usamos táxi depois do evento, para fins pessoais. Só que, apurado esse erro, nós fizemos a devolução do dinheiro no dia 10 de janeiro. Fizemos a devolução do dinheiro ao Poder Público, entendeu? E é o que eu tenho a declarar. Não tem nenhum documento, nenhum recibo rasurado, Pedro? Não, nenhum. Eu desconheço qualquer recibo de qualquer documento rasurado lá na prestação de contas. Nas ruas da cidade, a população ainda não sabe sobre o assunto. Eu não sei, mas eu acho que isso aí, eu acho que não é verdade não. É impossível. É? É. Eu não ouvi falar nada, eu moro aqui, não ouvi falar nada não. Não ouvi nem comentar disso aqui, botei não. Não acho nada, não sei de nada, não ouvi comentar nada. A denúncia foi encaminhada para o Ministério Público. Nós viemos atrás do promotor de justiça responsável pelo caso, Antônio Diogo Rocha, mas ele não foi encontrado na cidade. Ele vai se pronunciar assim que analisar todos os documentos. O que é o Ministério Público é o Ministério Público.